Olá, empreendedores, tudo bom? Bom, primeiramente quero agradecer a todos vocês que têm acompanhado o nosso conteúdo, têm ajudado a divulgar também o nosso conteúdo, compartilhando, dando um gostei. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita, se inscreva no nosso canal, ative aí a notificação do nosso canal para que você possa receber um aviso sempre que nós subimos. Se você estiver no celular, tem um sininho aí que você clicando, você ativa as notificações. Se você estiver também no desktop, você pode ir numa engrenagemzinha que tem do seu lado direito e lá você ativar a notificação e toda vez que nós subimos um novo vídeo, você vai ser avisado também pelo YouTube e não vai perder nenhum dos nossos conteúdos. A nossa conversa com hoje é sobre microempreendedor individual. Nós já temos mais de 6 milhões de microempreendedores individuais oficializados no Brasil e a gente sabe que é uma entrada do empreendedorismo hoje para o pequeno negócio o microempreendedor. Mas a gente também tem visto muita dificuldade do microempreendedor em diversos assuntos que tem realmente atrapalhado a entrada do microempreendedor, principalmente em relação ao faturamento, desenquadramento, contratação dos funcionários, impostos, taxas, atividades comerciais, serviços, enfim. Tem diversas coisas que vêm afetando o microempreendedor individual. E nós criamos uma playlist. A gente tem uma playlist, tem vídeos que já tem mais de 30, 40 mil acessos falando sobre isso, falando de transformação de MEI em ME, falando de como você pode aplicar melhor o microempreendedor individual para o teu negócio. E tem uma playlist que são uma série, dezenas de vídeos que nós criamos para ajudar o microempreendedor individual. Então eu vou deixar na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link dessa playlist que você pode acessar e lá você tem dezenas de vídeos, aí você vê o que mais te interessa, qual é a sua necessidade e aí você assiste e com certeza vai tirar as suas dúvidas. Se tiver também alguma dúvida, você pode comentar lá no vídeo, que sempre que possível nós estamos respondendo todos os comentários para ajudar vocês também e gravando vídeos também em respostas às suas necessidades para que a gente possa ajudar vocês, microempreendedores, ao crescimento empresarial e ter bastante sucesso também nessa atitude empreendedora. Então não deixa de se inscrever no nosso canal, de dar um gostei também no nosso vídeo e de acessar essa playlist aqui no nosso canal do YouTube também para que você possa ter acesso a todas as informações sobre microempreendedor individual. Fica com Deus, vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço!